Bom dia senhoras e senhores, hoje é 31 de agosto de 2024, são 11 horas da manhã. Alexandre de Moraes impôs uma derrota gigantesca a Bolsonaro ao tirar 13 milhões de cabeças de gado dele ao eliminar a rede social de Elon Musk da eleição de 2024. Antes de prosseguir eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O que você acaba de ver é o ato público do Bolsonaro em Copacabana em abril deste ano, mais especificamente dia 21 de abril. Bolsonaro fez esse ato no Rio de Janeiro e ali ele teceu elogios a Elon Musk, que é um aliado importante. Ele trouxe o Elon Musk para o Brasil, fez uma negociata com o Elon Musk na Starlink, que é a empresa que o Alexandre de Moraes acaba de bloquear as contas para pagar as multas que Elon Musk não pagou. E o Alexandre de Moraes com uma jogada genial conseguiu tirar da eleição de 2024 alguém que ia distorcer os fatos e ia virar, ia usar a sua plataforma como uma arma. E uma forma de Bolsonaro conseguir interferir na eleição usando essa arma, que é uma rede social em que a esquerda só perde e a direita só ganha. Veja só, o Alexandre de Moraes tirou de Bolsonaro mais de 13 milhões de seguidores na rede social X. O ex-presidente perderá acesso a mais de 13 milhões de seguidores após a ordem do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, de proibir os brasileiros de acessar a rede social X. Então, aí, minha amiga, meu amigo, essa foi uma jogada genial que vai impedir que o Bolsonaro use uma arma que desequilibra o jogo. E que vai acabar com um clube de fascistas que se reunia no X, porque o X tem uma grande peculiaridade. Depois que o Elon Musk comprou, ele mexeu nos algoritmos e a esquerda, se não pagar, só o esquerdista que paga mil e poucos reais por ano, aqueles que tem o tracinho azul ali, de conta verificada, é que consegue ter audiência no X. Quem não paga, teve uma perda de... eu, por exemplo, não paguei, muitos comunicadores de esquerda pagaram, eu não paguei, não tinha mais repercussão nenhuma, tinha uma repercussão alta no X, desabou, desabou, desabou assim mil por cento. E essa jogada do Elon Musk, porque são poucos os que podem gastar tanto dinheiro assim com uma rede social para ter audiência, não tem sentido. Eu tenho audiência em várias redes, aqui no canal do YouTube, são 527 mil inscritos, sem pagar nada, pelo contrário, eu sou pago por isso, né. Então, aí, essa decisão do Alexandre de Moraes, ela realmente desarticula o bolsonarismo nas eleições deste ano, que ia usar uma arma injusta para disputar a eleição, que é a ajuda, a interferência de um bilionário estrangeiro no nosso processo eleitoral. O Alexandre de Moraes acabou com isso, e com o Elon Musk, porque ele, minha amiga, meu amigo, não vai mais conseguir dar pitaco público aqui no país, porque ele não tem mais veículo para fazer isso. Essa é a questão. A conduta do X sobre bolsonaristas investigados por golpe contribuiu para o bloqueio da rede. Então, vai parar, vão parar as agressões, vão parar todos os crimes que estavam sendo cometidos, usando o X, não é, e a voz do Elon Musk fustigando. Agora, ele vai depender de jornais, de TVs, de veículos brasileiros e das redes bolsonaristas, mas aí ele não atinge todo mundo, ele só atinge bolsonarista. Vamos em frente, a decisão do Moraes sobre o X tem respaldo da maioria do STF, então eles que não pensam que vão conseguir reverter, não vão conseguir reverter. O X está fora. E, se você lamenta, eu tinha 100 mil seguidores lá, que eu consegui antes do Elon Musk, né, tinha muito mais seguidores que muita gente por aí. Mas, na verdade, eu não lamento a perda desses 100 mil seguidores que eu tinha lá, porque isso não estava servindo para mais nada para a esquerda, para quem tem o meu posicionamento político, e estava ajudando demais para a direita. E, por fim, o Alexandre de Moraes impede, inclusive, que os próprios bolsonaristas tentem acessar o X por outros meios. Então, se você tentar usar a rede VPN, as redes VPN que permitem que você acesse outras redes de internet fora do país, ela não pode ser usada. Se o sujeito usar o IP dele, vai ficar registrado ali, é muito fácil de o governo controlar, e quem usar vai pagar 50 mil de multa, e, além de tudo, o Alexandre de Moraes foi lá e acabou com a festa dessa gente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.